Big Mom é um monstro do novo mundo a qual é dito que a lógica não se aplica a ela. Envolta sempre em seu haki, a única forma de ferir a mama é quebrando sua vontade. Mesmo quando isso acontece, um grito misturado com seu haki do conquistador pode ecoar, sendo capaz de fazer homens e mulheres poderosos se curvarem ante sua aura e fúria. Como derrotar o inderrotável? Kaido não morre em execuções ou em saltos da ilha do céu. Big Mom não sofre danos e certamente não vai baixar sua guarda novamente. E a dica, meus amigos, é dada nesse episódio. Se lembre desses detalhes, pois eles são o início da queda da mulher mais forte do mundo. Quer saber como e porquê? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui para o vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 926 com informações interessantes, expandindo algumas cenas e fazendo a gente relembrar porque Big Mom é realmente um dos monstros do novo mundo. Uma pequena cena colocada nesse episódio que eu achei sensacional. A gente vai relembrar e você vai entender o poder real da Big Mom e como ela pode devastar basicamente um país inteiro. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Esquitando o Galáctico, deixa um like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim vocês vão descobrir todos os segredos e o início da queda de Big Mom. Esse episódio abre com o Perosper, ou Perorim para os mais íntimos, né? E os outros filhos da Mama fora da costa do País de Oano. Eles não conseguiram avançar e se separaram de Big Mom por conta do ataque de King. E aqui eu adorei a adição da cena de Big Mom em Devaneios encontrando o Luffy e o matando com sua Akuma no Mi. Faz a gente perceber que a sua fruta é efetiva basicamente em 99% da população mundial. É um absurdo essa Akuma no Mi e pode não parecer porque para a maioria dos fãs se resume na criação de homies. Mas a Soul Pocus de Big Mom exige que a pessoa lhe dê o que ela deseja ou então lhe entregue vida útil. Caso não cumpra seu desejo. Se a pessoa teme a morte, seja por um simples momento, um breve segundo, Big Mom será capaz de levar sua vida útil na quantia que ela escolher. Ela pode até tirar a vida restante de uma pessoa, matando-a instantaneamente. No entanto, se a pessoa ficar completamente destemida ao escolher a vida, Big Mom não poderá fazer uso da sua habilidade, adulando assim a técnica. Vimos isso lá com o Dib em Holy Cake, mas fala sério, ela pode praticamente acabar com o país inteiro assim. Mesmo inimigos poderosos como o próprio Luffy se vacilar por uma fração de segundo e temer a fúria de Mama, pode cair para esse golpe forte e implacável. Esse trecho de poucos segundos nos faz relembrar que Big Mom é muito mais do que as suas criações. Bom, enquanto isso, temos Robin que está procurando pelos poneglyphes no castelo de Orochi, mas acabou sendo encontrada pela tropa ninja Oniwabanshu de Orochi. A Oniwabanshu acabou pegando Robin no pulo do gato e dá a ela uma chance de se explicar. Robin, muito esperta, diz que ela é o garoto da hora das bruxas e foi ali apenas para investigar sobre a circulação de dinheiro na capital das flores. Uma resposta sagaz para não ser identificada, mas que é percebida pelos ninjas, pois o garoto da hora das bruxas tinha aparecido mais cedo. Bom, os ninjas acabam atacando Robin e é muito legal a ogebidão do zap que a Robin deu aqui. Mas continuando, esta não é a verdadeira Robin que está no quarto, e sim um clone de pétalas criada com sua nova habilidade ninja chamada Kage Robin no Jutsu. É interessante notar o espanto da trupe fantasma, não sabendo se ela é de fato um ninja ou um fantasma. E essa habilidade da Robin é problemática e difícil de lidar, nem tem que considerar esse poder mais para frente. Se ela conseguir replicar em larga escala e converter esses clones em um gigante humano, vai deixar Robin absurda de forte. Ela pode literalmente lutar à distância. Bom, enquanto escapa, Robin acaba chamando Nami, Brook e Shinobu e avisando para eles que há alguns ninjas escondidos dentro do castelo. A Oniobon-shu inicia sua procura por Robin, que acaba retornando para o salão de festa e dando de cara com o próprio Orochi, onde ela descobre mais sobre os tesouros que iriam para Onigashima e o festival de fogo que se aproximava. Como o Asaki segue jogando seu charme para cima de Orochi, escutamos um pouco dos alertas das coisas que ela faz por debaixo dos panos, provavelmente se referindo aos golpes que ela aplicou nos homens da cidade, tirando tudo deles. Mas Orochi não se importa muito com isso. E aqui também é revelado um dos grandes mistérios de todo o arco de Oano. Se aquela mulher com máscara kitsune que sempre abria e fechava os atos e os episódios fazia ou não parte da história canônica. Se sim, quem era ela? Tivemos a resposta que a mulher é a própria Komurazaki, a cortesã que aparece trajada com sua máscara tocando uma bela melodia durante a festa de Orochi. Aí temos alguém na festa até mesmo indagando o motivo de Komurazaki sempre utilizar aquela máscara kitsune quando toca a sua música. E pra mim ela usa por se emocionar ao tocar esse som. A máscara kitsune nos dias atuais do Japão são bastante populares em diversos festivais japoneses, mas principalmente durante o Ano Novo. Essas máscaras, entretanto, são originárias do No, que é um teatro tradicional japonês altamente estilizado e cheio de simbolismos. O ator ou mesmo a atriz principal geralmente utiliza essa máscara de maneira que pode interpretar um protagonista de qualquer gênero ou idade. Fato curioso, hein? A criação destas máscaras é uma arte passada de geração em geração por diversas famílias. Bom, temos um quadro interessante de que Yoshiri é uma conversa com outros homens e eles acabam indagando dele ter mandado os seis voadores, que são uma das forças mais poderosas. decaidou atrás de um homem que vendia soba e que espancou alguém de sua família. Kiyoshiro afirma que por mais baixo nível que alguém seja, se beberam sake juntos, ele se torna parte da sua família e por isso os protege com unhas e dentes. Guardem isso porque será revisto mais à frente. Bom, vem Orochi se juntando à conversa e diz que Kiyoshiro está certo. É melhor derrotar o inimigo com uma força extraordinária para que ele nunca mais se levante. E ele diz que isso se aplica a fantasmas também. Kiyoshiro não gostou muito desta fala, pois dá para ver ele abaixando ali a sua cabeça para esconder as suas verdadeiras feições. Bom, vamos para a Kuri. Temos um duelo engraçado entre Chopper e Otama. Junto deles está Momonosuke treinando nas árvores e Okiko que apenas observa os jovens. Até que o Chopper acaba avistando algo enorme na areia. Eles encontraram uma grande mulher caída na praia. Esta mulher era Big Mom que acorda e pergunta quem sou eu. Vamos lá, esse é deveras curioso e não acho que foi apenas forçado para fazer Big Mom entrar dentro do ano. Eu acho que será usado posteriormente, pois Big Mom perdeu suas memórias. Quem diria, quem poderia imaginar isto acontecendo? Agora podemos direcionar que Big Mom vai ser tratado por Chopper e ficar temporariamente ao lado do chapéu de palha. Mas vocês devem concordar que perder a memória soa um tanto quanto estranho para alguém do calibre de Big Mom. Kaido se joga das nuvens para se matar e levanta com vontade de tomar corote. Big Mom cai na água e perde a memória? Uma coisa é fato e pode explicar isso. Big Mom é mentalmente instável. Toda situação estressante em sua vida mostrada aos leitores fazia com que ela perdesse a cabeça, em alguns casos, até mesmo a memória. Pois nas suas crises de larica, não importa quem está na sua frente. Pode até mesmo ser seu filho, ela não irá considerar nada. Podemos colocar até mesmo uma teoria nisso tudo. Todo mundo achou que Big Mom cometeu o canibalismo naquela cena com Madre Carmel. Mas Madre Carmel parecia ardilosa e esperta demais para deixar isto acontecer. Há uma possibilidade que talvez Carmel tivesse utilizado sua fruta para implantar sua alma dentro de Big Mom. E ao longo dos anos e décadas, quanto mais ela permanecesse na manifestação mais intensa, seus traços de personalidade iam se intensificar e aparecendo dentro de Big Mom. Mas devido a mama estar completamente submersa na água do mar, talvez isso tenha cortado o afeto e a ligação quase inteiramente, ao ponto em que a maioria de suas memórias se foi devido à associação das almas de Big Mom e Madre Carmel terem sido ligadas pelo uso da Akuma no Mi. Ou seja, se tivermos algum traço de Akuma no Mi, talvez cortou as memórias e lembranças de Big Mom quando ela caiu na água. A mulher que ela idolatrava era apenas uma traficante de escravos que iria vendê-la ao maior lance possível. A história de fundo da Big Mom é super triste. Quando você leu, assiste e fica claro que ela nunca teve uma chance de ser nada além do que ela é agora. E tudo isso devido a fatores completamente fora do seu alcance. A grande chance de derrota em Big Mom foi prenunciada nesse episódio. Força bruta vai ser necessária, mas seu ponto fraco é sua mente e a conexão misteriosa entre Lin-Lin, a Soru Soru no Mi e Madre Carmel. Como dizem, a lógica não se aplica a Big Mom. Sua força, seu tamanho, sua fome não podem ser explicados, mas até mesmo sua derrota pode vir de algo completamente fora da lógica. Big Mom deve ser derrotada mentalmente primeiro. Então é isso galera, o que vocês acham disso de Big Mom ter caído no mar e quanto estava em contato com a água, alguma ligação foi cortada, a sua fruta deixou de funcionar e talvez um pequeno fragmento da alma de Madre Carmel cortou os laços e com isso suas memórias foram completamente apagadas. Vocês acham que existe essa possibilidade e pode ser um futuro possível caminho para a derrota de Big Mom? Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui embaixo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal, porque o canal é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui!